Olá, o meu nome é Francisco Lufinha, tenho 33 anos, sou formado em Engenharia e Gestão Industrial e tenho uma paixão enorme pelo mar. Depois surgiu o kitesurf, um papagaio, uma asa lá em cima a puxar-me, eu numa prancha de surf. Resolvi descobrir viagens grandes e aí lancei-me num primeiro desafio, tentar ligar o porto até lagos. Nunca ninguém tinha feito mais do que 17 horas a nível mundial. Acabei por fazer 29 horas, uma noite inteira no mar, com lua cheia, com peixes, com ondas, com tudo. Depois de conseguir ligar a costa do continente, resolvi agarrar no mapa de Portugal e pensei, vou tentar ligar todo o nosso território através de desafios de kitesurf extremos e tentar bater mais recordes do mundo. O que é isto do Lufinha School Tour? É um tour pelas escolas do país, apoiado pelo Oceanares de Lisboa, vocês, melhor do que qualquer outra escola, conhecem bem aqui ao lado, e pela Fundação Oceana Azul, cuja missão é a preservação dos oceanos. Vento, barco e vela, para mim, é mar. 97% de Portugal é mar. É mais importante os oceanos para a produção de oxigênio que nós respiramos do que as florestas. Estão a perceber um bocadinho a importância do oceano, não estão? Com estas histórias, estes relatos do desafio, conseguimos também chegar aos miúdos e abrir-lhes os olhos e dizer, meu, vais ter que ir em equipa, sozinho não vamos a lado nenhum. Nós estamos muito habituados a levar um não, então desistimos e vamos embora e não continuamos. Eles são a geração azul que eu quero criar aqui. Se eu tiver um miúdo que gosta de mar e que quer ir fazer surf, quer ir fazer kite surf ou quer ir só fazer mergulho, ele vai querer proteger o seu oceano. Você vê azul! O mar é a minha vida, mas em simultâneo e mais importante, o mar é ars, é água, é temperatura, é alimento. Sem mar, sem oceano, não há vida no planeta. O futuro do oceano só depende de nós. É preciso acreditar e largar, ou seja, é preciso fazer a diferença.